Deixe esfriar e desinforme É o pudim do ferinha É uma panela grande, aqueça o azeite e douro E os pedaços de frango Se joga no vulcão, não é de curar Se joga no vulcão Se joga no vulcão, ai Tô começando o programa mais quente da internet Vamos botar fogo nesse estúdio ou não vamos, Vitinho? Gente, hoje os convidados do Se Joga no Vulcão São nada mais, nada menos que João, ô Gomes e Nádison, ô Ferinha Salve de palmas pros meus convidados Gostou de João, ô Gomes? Que massa, tá indo a combinar Hoje é nossa hostess Até agora ainda não sei se é hostess Preta Gil não tá aqui com a gente Deixou esse game entre esses rapazes Pra ficar mais acalorado Que é sempre a preta contra o convidado Mas hoje como temos dois convidados É um contra o outro Vocês já entenderam o game, né? Vou fazer umas perguntinhas Não respondeu Bom, você chegou no camarinha Fiquei com um pouquinho de medo, cara Mas... É porque eu dou uma assustada É... Eu dou aquela assustada no convidado Pra quando eu vou lá aqui ser tranquilão Primeira pergunta Em homenagem ao nosso convidado Nádison, ô Ferinha Mas é pros dois Dois? O que desperta a ferinha em vocês? Ah lá, Diogo, me responda aí Mas a ferinha é um negócio tipo de brabo Ou a ferinha é o... Ferinha Ferinha Vídeo sem fone Alguém assistindo perto de tu? Meu Deus do céu Já eu acho que... Quando eu tô em um assunto Conversando com uma pessoa E a outra vem se tu me meter Se não tem nada a ver Aí... Me exce um pouquinho Seduza um objeto do estúdio Primeiro o João Vai, João Vamos fazer melhor Que a gente tem aqui Esse nosso personagem interativo O famoso Vitinho do Vulcão Seduz o Vitinho do Vulcão E aí, Vitinho do Vulcão? E aí, ali? E botar fogo Pra nós queimar um pastel Se você quiser Eu pago até o Guaraná mesmo Pra nós Eita Pastel com Guaraná, Brasil Você iria pastel com Guaraná? Eu iria Seduzi-la aí, dê É? Seduzi-la E aí? Só antes de você começar Tenho que te avisar uma coisa E aí? Eu não sei brincar não, tá? E aí, cara? Como é que você tá? Primeiramente, quero saber Como é que você tá Você tá melhor agora Eita, porra! Eu gostei da tonalidade da voz Como é que você veio falar pertinho Assim, tudo melhorou De repente Você já conquistou aí já Quem é mais cair? De você ou o Vulcão? Eu Vou parar, senão vou ter que chamar o bombeiro, Brasil Vai rolar agora Um desafio A Kena se joga no Vulcão Que é o desafio do piseiro Temos duas receitas aqui Uma receita de galinhada E a outra receita de pudim E o desafio É vocês transformarem essa receita Numa música de piseiro Quem quer o pudim E quem quer a galinhada? Quem ganhar, escolhe o que quer fazer E qual receita quer? Ganhei Agora você começa aí E ele começa com o que? Vai Galinhada ou pudim? Com pudim Vitinho, vem cá, Vitinho Que agora Nós temos Nadson O Ferinha Cantando Uma receita de pudim Em versão de piseiro Solta o som, DJ Você é Ferinha, João Gomes Vai Primeiro bata bem os ovos No liquidificador Acrescenta o leite condensado E o leite E bata novamente Derreta o açúcar Na panela Até ficar moreno Acrescenta água E deixa engrossar Coloque em uma forma Redonda No pudim por cima Acesse por 45 minutos Com a assadeira redonda Dentro de uma maior Deixa esfriar Desenforme É o pudim do Ferinha É o pudim do Ferinha Esse foi O pudim do piseiro Aqui no Se Joga no Vulcão Agora a gente vai ter Uma galinhada Com o João Gomes E aí sim Vou fazer o seguinte Estou mudando a regra do jogo Aqui ao vivo Para o Brasil A gente vai voltar Aqui mesmo no estúdio Quem teve a melhor performance Vai continuar Quem não teve Vai subir Com vocês Brasil Aqui no Se Joga no Vulcão Uma receita de galinhada Em piseiro Com o João Gomes Solta o som DJ Lave os pedaços de frango Tempere o caldo de galinha E suco de limão E deixe tomar gosto Deixe tomar gosto Em uma panela grande Em uma panela grande Aqueça o azeite E douro E os pedaços De frango Adicione a cebola E deixe refogar Ligeiramente Junte arroz O extrato De tomate O pimentão E quatro xícaras De água Mexendo bem Mexendo bem Mexendo bem Faz um refrão Pra tu ganhar Mexendo bem Mexendo bem Mexendo bem E aí Brasil O que vocês acharam Que mandou melhor Aqui nesse desafio do piseiro Na moral eu peguei A pior receita Estúdio Uma salva de palmas Pra versão De Nadson O Ferinha Bora pessoal Agora palmas Para João Gomes E a galinhada Ih Vítinho Vai João Gomes Vai subindo Ô véi É galera tá Eu gostei das duas Juro Eu gravaria tua música Na moral mesmo Nesse clima de debate De receita Na lata Eu quero saber Uma música que você gosta De ouvir Na hora De fazer amor Daniel Caesar Qualquer um Eu boto lá no aleatório A música em inglês E vai É E tu vai no ritmo da música Ou não tem nada a ver Só trilha sonora Ah tem que ir né Fazendo aquele clímax E você Eu sou muito tão inocente Rapaz Mas como eu falei Que eu sou fã De hoje em Bíblia Eu acho que dá certo Caramba Deus tem Bíblia É pô Uma música que você não aguenta mais ouvir Ah as minhas Todo cantor sempre fala isso né E a de outra pessoa Se não vai subir Pronto Agora vamos começar a botar fogo nesse vulcão Vem cá Vítinho Eles são muito fofinhos Mas eu quero jogar alguém no vulcão Se não falar uma música De outro artista Que você não aguenta mais ouvir Vai subir Eu não aguento mais escutar Aquela do reggae lá Todo mundo postando né É tá doido E tu Eu Eu sou fã do cara Que é o Pedinho Amoraz Tempo na tela Pedinho Amoraz fazendo som Tocou bastante né Sim Desafiozinho agora Ou faz ou sobe Pode escolher Dançar como se ninguém Tivesse te assistindo X Tem uma musiquinha aí DJ Então os dois dançando ao mesmo tempo Mais uma competição aqui no Se Joga no Vulcão Tem uma musiquinha aí produção Vai ter uma votação Ô ombrinho Ô ombrinho Segurou Quero palmas pro Nadson O ferinha Acho que dessa vez eu perdi Eu quero palmas pra João Ô Gomes Ganhei Aê dois pós e duas Palmas Agora que ele lançou o passinho do ombrinho aqui ó Nadson Era por ter lançado o caluzinho Já tu ia sentindo logo a pressão Aqui Vitinho Aqui Vitinho Tá sentindo aí Nadson Era por ter lançado o ombrinho logo do começo assim véi Tu ia ser todo mundo aqui da parte Ui eu vou jogar alguém no Vulcão hoje de qualquer jeito Pra que der Um famoso Que você pediria dinheiro emprestado Pra Nadson Chique Eu também acho que o João Gomes né É E aí prestaria Prestaria Nadson Dependendo de quanto Não Meu juro é baratinho É É 10% Eu vou pegar um pouquinho com cada um quando terminar o programa Então vamos aproveitar esse papinho financeiro Valor da tua última fatura do cartão de crédito Pode ser 500, 300 Reais? A fatura do teu cartão de crédito? 300 mil reais Por aí Meu Deus eu tô em choque Depois dessa Não, depois dessa aí é melhor deixar Melhor subir né Melhor deixar quieto é Sobe, sobe Vamos subir ele Sobe, o João vai subir na próxima Dois de uma vez Subi dois de uma vez logo que eu quero jogar ele no Vulcão Se a vida fosse um Big Brother A mala de quem tu jogava na piscina Eu vi tempinho na tela Eu vi tempinho na tela Não vale ficar se atacando não Tem que subir uma delas ali Não, 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 não Agora tem que dizer alguma coisa A mala acho que eu 4, 3, 2, 1 Chega aqui Vitinho Que hoje aconteceu um fenômeno extraordinário Aqui no nosso vulcão Como ele tá demorando muito Tá com esse papinho Rapaz Esse papinho de bom moço Vem cá Nath Peraí, não tá entendendo E por que o João Gomes vai subir? Se ele não respondeu Peraí, peraí, peraí Licença viu Esse bichai tá roubando Esse bichai tá roubando Ei, ei, ei Você subiu doce É um empate agora Brasil Não, doidera? Eu vou fazer a última pergunta Quem perder caiu no vulcão Alguém que já foi escroto com vocês No meio Ou responde Ou se joga no vulcão Se quiser se jogar os dois no vulcão Vamos pro vulcão Não querem se comprometer Brasil Vitinho Ai, vou realizar um sonho Que eu tô muito feliz Brasil Eu vou jogar os dois no vulcão Ao mesmo tempo Amigos unidos Explodem unidos Ai, quebrei o cenário E tão feliz que até quebrei o cenário O último detalhe que eu não contei pra vocês A gente ia encerrar esse vulcão com tudo TVZ temporada Preta Gil Não pode fazer careta Vamos ver quem consegue 3, 2, 1 Valendo Sem fazer careta Vai ter que chupar a bala Parece uma aterola bem ruim Limão Vem com a dele O diabo é que tu tem Ó, sorrindo, sorrindo pra câmera Nesse climinha gostoso De alegrias e sorrisos Nessa resenha gostosa nossa Aqui do vulcão Eu quero agradecer Nossos dois convidados Nadison O Ferinha E João Gomes Valeu Falei teu nome certo agora E esse foi mais um Se joga no vulcão Vai deixando seu like aí Vai comentando Deixa ideia de pergunta aqui pra gente No comentário Que eu vou fazer Sem a direção me autorizar Não se esquece Que tem TVZ temporada Preta Gil De segunda a sexta Às 18 horas No Multishow Beijinho Solta o piseiro aí Brasil Pra gente terminar no piseiro Se joga no vulcão Se joga no vulcão Fui Tchau 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 Tchau